Música Mosteiro dos Jerónimos, Lisboa Edificado num dos períodos mais brilhantes da história de Portugal Com uma linguagem arquitetónica e decorativa simultaneamente erudita e livre O Mosteiro dos Jerónimos é a perla maior do nosso património E o exemplar mais grandioso do chamado estilo Manuelinho Música A primeira pedra do Mosteiro dos Jerónimos foi lançada em janeiro de 1501 O culminar de quatro anos, incríveis Em 1498, Vasco da Gama abrir a caminho por mar até à Índia E em 1500, Pedro Álvares Cabral achar o Brasil Dom Manuel I, o rei de todas estas venturas E que aspirava agora a ser o imperador do Oriente Deixou dito em testamento que queria ser sepultado aqui No Mosteiro dos Jerónimos Mas o Mosteiro dos Jerónimos veio a ser mais que o seu lugar de sepultura Veio a ser o Panteão da Casa de Avis Música Sobre o Mosteiro dos Jerónimos, muitas, muitas histórias se podem contar Mas a história que hoje lhe trazemos é das mais surpreendentes Por que razão? Dom Manuel I, Dom João III, o seu filho, as rainhas consortes Têm os seus túmulos assentes em elefantes Por que razão? Reis europeus haveriam de ficar para a posteridade com esta imagem Assentes em elefantes Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada Música 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 António Ganoas Gouveia À primeira vista, parece bizarro que Dom Manuel I tivesse sido sepultado Sobre dois elefantes Paula, há muitas razões, mas a principal de todas é com certeza um ato Que foi um momento importantíssimo no tempo de Dom Manuel I Que foi a embaixada ao Papa Leão X Essa embaixada teve um emblema, um elefanta, ano E com certeza que isso marcou de tal maneira a prestação portuguesa na Europa Que um dia acabou por acontecer esta situação, entre outras razões Os elefantes no túmulo Os elefantes na base de um túmulo Os elefantes que no fim de contas todos eles são um pouco aquela elefanta que foi a Roma É isto que é interessante, ela foi de tal maneira emblemática Que ganhou este peso em termos de imaginário Essa embaixada, essa precisamente, porque foram várias as embaixadas de Dom Manuel I a Roma e ao Papa O Dom Manuel mandou logo uma embaixada a Julio II, em 1505 E depois duas sucessivas a Leão X, Médicis Como é que foi a embaixada que levou ano a elefanta em março de 1514? Exatamente, tinha acabado de ser Papa um grande humanista, um homem de uma família notável italiana Médici, Leão X e por isso mesmo um homem que gostava dos animais que não lhe eram habituais E que os colecionava, digamos, que os tinha nos seus pátios junto a si Quando Dom Manuel manda de Lisboa uma embaixada a ter com ele para dizer que, no fim de contas, era senhor do Oriente Manda uma imagem do reino E essa imagem do reino tem várias dimensões Primeiro aos homens À cabeça vai Tristão da Cunha Tristão da Cunha tinha sido senhor da Índia Portanto, é muito interessante, é talvez o primeiro governador da Índia que tem benessos e benefícios de vice-rei E é ele que é escolhido para ser o embaixador Vai entrar em Roma, vai entrar em Roma num cavalo ageizado a ouro Com um célebre chapéu, que todos os humanistas falaram, bordado a pérolas, da Al Jofar E depois, a seguir a ele, leva os seus filhos Os seus três filhos Um deles estará célebre depois também, nome da Cunha E o que é que é interessante isto mostrar? Que há uma continuidade E essa continuidade acontece assim Os seus três filhos Depois, o doutor Diogo Pacheco Um homem que vai falar em latim ao Papa E que vai saudar o Papa em nome de Dom Manuel de Portugal Depois, a seguir, o embaixador que estava em Roma João de Faria E, por fim, dois homens interessantíssimos e que passam muito despercebidos E que foram muito importantes para o elefante Um, chamava-se Garcia de Rezende Toda a gente o conhece, o homem do Câncer na Geral O homem de Michelani, o homem da Crónica O homem da Corte da Évora Um homem notável, um humanista Impressionante E Garcia de Rezende, que vai como secretário da Embaixada E junto a esse Garcia de Rezende Vai Nicolau de Faria Nicolau de Faria, que é o estribeiro pequeno do rei O homem que, dentro das estribarias do rei No Paço da Ribeira Lava conta dos elefantes E entre os elefantes estava Anno Portanto, uma elefanta Anno, que é, afinal de contas, o símbolo desse mundo diferente do Oriente Que está à volta de Dom Manuel Que vai desfilar também pelas ruas de Roma Acompanhar todos os portugueses que lá estão Os bispos que estão em Roma Portanto, a Embaixada era numerosa 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 O Tristão da Cunha escreve ao rei, quando chega a Roma Dizer que está com dificuldades de sustentar a gente que levava consigo Ele levava 140 homens e 43 bestas Entre essas bestas e Anno E mais, ia uma onça Iam macacos Tal e qual como já tinham ido na Embaixada de 1505 a Júlio II Portanto, a Embaixada de Júlio II Já tinha também recebido esses animais Que achavam enormes em Roma Enormes no sentido da sua diferença Para com o que estava conhecido A Embaixada de Danó Portanto, a Embaixada junto de Leão X Foi descrita pelos principais humanistas Deu toda a diferença do que estava ali Mostrando um rei que era senhor no Ocidente E que tutelava o Oriente E é isso que o elefante se igualizava O elefante, já nos egípcios Já entre os indianos Já entre os romanos Tinha associado uma mítica Uma mítica de poder Uma mítica de presença Uma mítica de longevidade O poder tem que ser longo, não é? Tem que se manter O elefante, dizia o Plínio Dura 300 anos Pois sabemos que isso não é verdade Mas sabemos que havia essa lógica E é essa longevidade que está também Neste túmulo Que depois um dia vai ter por base Elefantes No tempo em que Ah, não vai para Roma Em 1514 Havia Montavam-se túmulos De arquitetura e fêmea Ou seja, o que acontecia No dia em que as pessoas morriam Os reis morriam Os rainhas De forma como está esta montada Piramidal Sobrepondo diferentes níveis Até chegar num topo O que se faz em 1570 Aqui nos Jerónimos É transformar esse efêmero Digamos que num eterno Não há uma coisa que fica na pedra Que fica aqui Mas nesta pedra Estremou-se e de Vila Viçosa Portanto, há aqui um predomínio De presença do poder Tão interessante quanto isto Esta base de poder Que são os elefantes que seguram Que tem a ver com o Império Oriental Que tem a ver com o Império da Índia Mas depois ao mesmo tempo Toda esta limpeza Que este túmulo tem Em que não há nada inscrito De escudo, de heráldica E simplesmente Alguma coisa que pretende ser Tão eterno quanto o elefante A coroa do rei Este túmulo, tal como o vemos Não é contemporâneo Da morte de Dom Manuel I Dom Manuel I determinou Que queria ser enterrado Aqui, no mosteiro de Jerónimos Mas a feição do túmulo Foi definida décadas depois da sua morte Já lá vamos Já vamos ver esse detalhe Mas voltemos ao elefante Porque a história é E a embaixada E a embaixada de 1514 A referência sistemática Ao Oriente, à Ásia Tem a ver, evidentemente Com o facto dos portugueses Terem descoberto O caminho marítimo para a Índia E serem senhores De parte desse território De pontos De pontos nesse território E, como bem diz o António Os elefantes, de alguma forma Não só remetem para esse universo Como têm essas conotações todas A que aludiu Longevidade, poder Memória Memória, exatamente Quando Dom Manuel Manda esta embaixada Com tantos outros animais Para além, evidentemente Dos homens notáveis Que enviou a Leão X Ele sabia exatamente Que o elefante Provocaria Uma impressão extraordinária Tal como provocou? Claro que sabia Sabia Porque havia Um abismo de desconhecimento Em relação a estes animais Dom Manuel sabia E a gente que estava à sua volta Sabia Que em Roma Não tinha entrado Nenhum elefante Depois da conquista Dos cartagineses Ou seja Século III Antes de Cristo Aníbal Aníbal, exatamente Não havia um elefante Desde Aníbal Exatamente Não havia memória já Havia uma mítica No entanto Nessa altura Os elefantes São associados ao poder Como eu dizia há pouco Portanto Há da parte de Dom Manuel Uma evidência Que vai mandar ao Papa Não só o que ele mais queria ver Que era um animal Iríamos usar aqui um termo Um pouco arrepiante Que é exótico Porque no verdadeiro sentido É verdadeiro É um animal exterior É que está fora de Está fora do ser observado Que era o que os humanistas gostavam De observar De ver De comparar De justapor Estamos na aurora do Renascimento Estamos em pleno Renascimento É muito importante Estamos com a Europa A explodir de todas as maneiras A explodir nas interpretações A explodir nas leituras Na curiosidade Na curiosidade Na imprensa Que pode divulgar Nas formas de olhar Para Deus Porque acabamos O período de reformas E de todo o rebentar religioso Que significa Portanto Essa lógica Dom Manuel tem Ou seja A sua corte Percebe Dom Manuel tem A sua corte Humanistas Que estão inscritos Na República Cristiana Ou seja Em todo o circuito Dos humanistas da Europa Italianos Do norte da Europa Trocam correspondências Entre si Em latim Na maior parte dos casos E o que é certo É que essa gente Erudita Diríamos nós hoje Dá-lhe a conhecer O que é que era Bem-vindo a Roma Não era simplesmente E iam Iam riquezas Junto com o Ano Além do seu Cornaca Indiano Mas iam riquezas Cornaca Presumo que é o treinador Exatamente O homem que a conduzia Quando a Ano desfila A Ano vai exibir-se E vai dar espetáculo Em Roma Amando do seu Cornaca Vai responder a ordens O que é uma coisa Muito interessante Porque é muito civilizacional Vai responder a ordens O Cornaca dá-lhe ordens E dá-lhe ordens Como é que é a palavra Cornaca Cornaca É o homem que conduz Os elefantes Muito bem Então Esse homem Dá-lhe ordens Em português E ordens em indiano E ela responde às duas O que dá conta Do seu grau de inteligência E vai dançar Nas ruas de Roma Ao som de gaitas Portanto É isto que os pornistas Nos contam O nosso Damião de Góes Vai mais longe Diz que quando ela Passou em frente Da tribuna Dos cardeais Que aspergiu Os cardeais Com a sua tromba Com a água benta Que tirou De uma ceilha Que puseram à frente Portanto Depois E ajoelhou E ajoelhou Porque era essas Danças que eu fazia Paula Na crónica Do Damião de Góes Há um relato Que ele dá Exatamente para mostrar A importância dos elefantes A crónica É já de 1566 Estamos a falar Quase da altura Dos túmulos Os túmulos São de 71 Portanto Repare como a mítica Se está a construir Como o império Está a tomar formas O Damião de Góes Diz Relataram da Índia Que houve um rei Que tinha um elefante E esse elefante Mostrou-se aos portugueses Da seguinte forma Primeiro entrou E com a tromba Desenhou umas letras No chão Corretíssimas E escreveu umas palavras E depois a seguir O rei perguntou-lhe De viva voz O que é que ele tinha comido O elefante respondeu Como se fosse voz humana O que é que tinha comido Portanto isto dá a conta Da mítica Que está por trás Porque nesse mesmo texto O Damião de Góes E aí vemos nós O lastro do que é Aquele humanismo Do saber livreresco Ele cita o Plínio E cita o Solino Portanto Dois homens clássicos Só um exemplo Que mostra exatamente Como era Extraordinário Que se estava a ver em Itália Quando a embaixada Desembarca Em Porto Hérculo Um porto que servia Nessa altura a Roma Perto de Génova Há um grupo Que segue imediatamente Com Tristão da Cunha Para Roma E depois O estribeiro pequeno do rei O Nicolau de Faria Fica Porque não conseguiam Andar Com a elefanta E demoraram quase Mais três semanas A chegar a Roma Mas porquê? Porque tinham que parar Em todas as localidades Abriam as portas Das cidades Para ela passar Que as pessoas ficavam As coisas Elas punham a dormir Num determinado sítio E não lá durante a noite Porque queriam ver o bicho Portanto era uma coisa Estranhíssima Para toda a gente E a multidão Afluía Para ver alguma coisa Fantasmagórica Mas que era real E que era afável Que não fazia mal Às pessoas Isto tudo era Alguma coisa Que impressionava E esta razão E esta razão Da demora Entre um grupo E o outro É muito interessante Porque faz exatamente Demorar A entrada Oficial Em Roma E faz com que os portugueses Em parte Andem por Roma Período de carnaval E esse período de carnaval Existiam muitas festas Que não existiam em Portugal Festas cortesãs de carnaval E aí entravam Nos diferentes casas Dos cardeais Saíam Porque eram os convidados Do papa Eram os enviados Do reino ao ocidente Ou seja Faziam com portugueses E daí nasce a expressão Com a embaixada Do farelo português Farelo português E hoje tem uma conotação Depreciativa Depreciativa Não é? Em Itália Esta expressão Significa basicamente Alguém que entra Sem pagar De uma forma clandestina À época Era literalmente Um privilégio Que o papa Tinha concedido A todos os portugueses Em resposta A estas embaixadas Extraordinárias Deste rei Dom Manuel I Voltemos a Anno Que é de facto Uma figura Extraordinária Que justifica Há de início O desenho Deste túmulo De Dom Manuel I Do túmulo Da sua mulher Rainha A sua segunda mulher A rainha Dona Maria De Castela E Aragão O túmulo Do seu filho Dom João III Da mulher De seu filho A rainha Catarina Inicialmente Da Áustria E mais tarde Enfim Muito mais tarde Foram também Mandados fazer Com esta feição Os túmulos De Dom Sebastião E até Do cardeal Dom Henrique Mais tarde Tal foi A força Desta imagem Como era Anno? Era jovem Era branca Muito branca O que a diferenciava Dos elefantes africanos Dos outros elefantes africanos Até que já iam Estando por Lisboa Era obediente Portanto estava Muito bem adostrada Veio com o seu treinador Com o seu tratador Melhor dizendo O seu homem Que tomava conta dela E a quem obedecia Tinha capacidade de aprendizagem Isso é uma coisa muito interessante Nota-se que há E nós sabemos hoje Pela psicologia Dos elefantes Que eles têm um período Melhor de aprendizagem E que depois deixam De ter tantas aprendizagens Como nós Talvez Como nós Mas Anno estava nesse período Portanto era Era receptível Às aprendizagens Deu-se bem Que a mudança Da Índia para Portugal Esteve muito bem Em Lisboa E depois a mudança Para Roma Não lhe foi tão Favorável Tão favorável O facto E aqui chegamos Sim É que Leão X Enlouquece De alegria E de fascínio Por este animal Extraordinário Que de facto E não é demais sublinhar Os romanos Não viam Desde Aníbal Há 19 séculos Que Roma Não via um elefante Isso é muito evidente É muito evidente De uma forma quase natural Digamos Sem qualquer dificuldade Os humanistas Registaram Descreveram Fizeram circular Literariamente Ano pela Europa Ano que Em português Muitas vezes Aparece na documentação Como Anon E que É uma corruptela É uma corrupção Do seu nome de origem Da sua exignação Elefanto Em Malay Diz Aná E portanto Há aqui uma corrupção Do nome Não era propriamente Um nome próprio Esta Ano Acaba por Ser tão querida A Leão X Que ele acaba por Dar missões Aos grandes pintores Aos grandes gravadores Aos ensembladores Aos homens Que tomem conta Das madeiras Para registarem Essa imagem Que ele tinha Entre os vários animais Que ele tinha Tinha vários animais À sua volta Sobretudo no pátio De Belvedere Um dano vai viver E onde vai ser pintada Por exemplo Num mural enorme Dentro da cidade Dentro da cidade do Vaticano Dentro da cidade do Vaticano Um mural que ocupava Todo o espaço onde ela vivia Para ficar digamos Para a memória Um mural pintado por Rafael Uma peça Um pequeno detalhe Um pequeno detalhe Mas que é um grande detalhe Porque a nona era muito grande E que um entalhamento Numa porta Em que foi feito Exatamente pelo responsável De todas as madeiras Do Palácio de São Pedro Portanto Há todo um jogo De construção De imagem Que demonstra a predileção Que Leão X Tinha pela elefanta Há até registros satíricos Deste fascínio Que alguns consideravam Desproporcionado Do Papa Por um animal E havia até Quem comparasse Leão X À elefanta Porque ele era enorme Fisicamente Mais Paula O Lutero Numa das críticas Que faz a Roma No período em que vai visitar Roma E chama a Roma Todos os nomes Estamos na aurora Do portão Do distantismo Estamos no fim de contas Em 1514-1515 Lutero afixar as teses Em 1517 Portanto Digamos que é o primeiro sinal A grande crítica À igreja católica A grande crítica Em 20 e merga Não é? Depois vai demorar Até às comunhão Mas pronto Isso é outro caminho Mas Só para dizer Que era de tal maneira Que o Lutero Nesse sentido satírico Que a Paula falou Lutero chega a dizer Que Roma é tão má Tão má Tão má Que até idolatra A um elefanta Portanto O elefante Em tal maneira Em peso Em Roma É mais pesado Do que Tudo que devia ser divino E a atração Está ali Na elefanta Isto é extraordinário Mostra exatamente Como uma imagem Um objeto Saiu desta maneira A partir de Roma Ou seja Cumpriu a missão Do Dom Manuel Que era chamar a atenção O que é que o Dom Manuel Cria exatamente Com esta embaixada Porque não há almoço Grátis Claro Evidentemente Evidentemente Quer dizer Dom Manuel O Papa À época Era evidentemente A figura maior Do mundo cristão Do mundo ocidental Dom Manuel Voltava a chamar Leão décimo A mesma atenção Eu Um homem De poder Assente De uma casa Reinante De um reino Que cumpre Todas as lógicas De procura De encontro Das pessoas Para as civilizar Missionando-as Então Eu posso ser O rei Imperador do Oriente Como havia na altura Um imperador No ocidente Que era na altura Maximiliano Já agora Só por o Maximiliano Nós temos o documento O seu embaixador Escreveu A Maximiliano Uma carta Que está na própria Crónica Do Damião de Góis Em que ele explica O que foi a embaixada Portanto isto mostra Exatamente O problema Da reprodução Das ideias Pois voltando Ao Dom Manuel O que é que ele procurava Procurava que o Papa Lhe garantisse O padroado Das igrejas De todas as novas Terras e conquistas As benesses Que aí vinham Em termos de riquezas As terças Desse padroado Portanto os benefícios Das igrejas Que eram mais uma vez Proventos Para a coroa E para o reino Cria como foram Garantidas Todos os privilégios Que constavam Nas bulas Relativas A África América E à Índia Portanto E o rei Consegue isso tudo No espaço Que vai de 1514 A 1516 A 1517 Sucessivamente Chegam breves papais A confirmar Todos os pedidos Que o Papa Tinha aceito De Dom Manuel E portanto Dom Manuel Lhe tinha feito Com a embaixada Portanto Foi um sucesso Estrondoso Esta embaixada Foi um sucesso Estrondoso No sentido De objetivo Ou seja Chamar a atenção Para um pequeno reino Para a diferença Desse pequeno reino Para a capacidade De produção intelectual Desse pequeno reino Não é por acaso No sentido de que o cristianismo Ainda havia a embaixada E portanto Essa lógica Foi fundamental E foi sobretudo De uma importância Para a Europa Que na altura Em 1514 Ainda era Cristianitas Ainda era cristandade Nós falamos de Europa, quando exatamente existe a ruptura entre o mundo protestante e o mundo romano. Exatamente. O facto é que o sucesso da embaixada que levou ano ao Papa Leão X instigou seguramente Dom Manuel a querer repeti-lo, como é evidente. E aí Dom Manuel, com muito pouco tempo de diferença, envia outra embaixada a Leão X, com mais animais, com mais tesouros, sendo que desta vez a estrela era um rinoceronte, mas parece que não correu tão bem. Eu sugeria que fôssemos até à Torre de Belém, onde está a representação desse rinoceronte, e apesar de estar muito mau tempo, isso não deve impedir-nos, porque senão impediu os navegadores portugueses. Muito bem, vamos até lá. Paula, está a ver ali naquela esquina, está a representação do rinoceronte. É mesmo ali por baixo da guarita, fica agora ao nível de água do mar, mas estava muito sobrelevada em relação à praia. A água do Tejo, António, naquela altura, ia quase até às paredes do Mosteiro do Jerónimo. Nós esquecemos disso, não é? Portanto, a Torre de Belém estava rodeada sempre de água. Era a sua função, exatamente, de estar a tomar conta da entrada pelo rio dentro da cidade. E por isso tinha uma torre do lado de lá que se lhe o punha. Portanto, para poderem fazer entre elas, digamos, que um fogo cruzado. Em caso de necessidade. Exatamente, em caso de haver uma invasão, em caso de entrada de uma armada que não era desejada. Estamos a falar da grande cidade, de um dos portos, talvez o maior porto nessa altura da Europa. Portanto, havia que tinha uma cadência de entradas e de saídas constantes. E havia que proteger essa situação. Aquilo que aqui nos traz, neste dia feio e agreste, é precisamente a história da embaixada de Dom Manuel com o rinoceronte. Na pista do sucesso que tinha tido com o elefante. Exatamente. Quando é que foi essa embaixada? Em 1515, eu de Lisboa em 1515. Um ano depois. Sim, um ano depois. Direito à Roma. E para levar ao Papa, ao mesmo Papa, a Leão X, um rinoceronte. Era essa a lógica. E assim foi. Saiu calmamente de Lisboa, com algumas paragens, como era costume, e uma paragem notável. A embaixada parou em Marseilla porque o primeiro Valois, Francisco I, rei de França, quis ver o rinoceronte. E o responsável pela armada fez descer a ganga para que o rei a pudesse ver. A ganga? Essas pessoas... Era como se designava na altura ao rinoceronte. A ganga. Era uma ganga. E o rinoceronte desceu, o rei ficou impressionado com o volume do animal, com o chifre do animal. Tudo aquilo foi... O perturbou, recebeu uma oferta de um cavalo do rei de Portugal e a embaixada continuou para Roma, por rio, até a Génova. E aí a sua calma realmente terminou. Houve uma tempestade fortíssima na ribeira de Génova e o barco naufragou, a tripulação morreu praticamente toda. Exatamente. Quantas pessoas iriam a volta? Iam à volta, possivelmente, umas 100 pessoas, com certeza, com o animal. Mas o rinoceronte podia nadar? Pois podia, mas o problema é que ele ia atado e amarrado. E portanto naufragou com o barco. Depois deu à praia. E ele deu... O animal já a carcaça, digamos. E foi empalhado. Foi empalhado e entrou empalhado em Roma. O Dom Manuel mandou logo de imediato que o rinoceronte fosse preparado para ser oferecido como uma imagem ao natural do animal que iria vivo para Roma, para Leão de São Paulo. Mas aí a embaixada já tinha sido altamente, enfim, fragilizada, não é? Sim, o Papa, inclusivamente, lamenta a morte desses portugueses em Génova e teve que ser recunzido. Mas aquilo que dissemos atrás em relação à embaixada e ao elefante, aqui também serve, Paula. Em Roma havia muitos portugueses. Em Itália havia muitos portugueses. Itália era o centro de muita coisa. Na altura era difícil que estes portos não tivessem marcadores portugueses. Ou com relações, casas com relações com Lisboa, a tal cidade dos descobrimentos. Mas, António, desta vez não correu tão bem? Ele produziu muito efeito perante o Leão X e produziu muito efeito na Europa. Que talvez a Ana não conseguisse. É que ele teve a sorte de ter por trás a imprensa. Aí entram um comerciante português que escreveu uma carta, entre as muitas cartas que eles escreviam entre humanistas e comerciantes, escreveu uma carta descrevendo um animal enorme, compacto, com um corno único, capaz de destruir tudo, com uma carcaça, que parecia uma tartaruga, e depois, ao mesmo tempo, fazia uma espécie de um esboço desse animal. Que foi a carta lida e o esboço olhado pelo Dürer. E que fez uma gravura. E ao fazer a gravura, o rinoceronte trouxe tão popular que a Europa toda o conheceu até hoje. Exatamente. E é o rinoceronte do Dürer. Mas realmente era o rinoceronte do rei de Cambaya e de Dom Anel do Primeiro. E o rinoceronte do rei de Dom Anel do Primeiro. António, é incrível pensar que animais como o elefante ou o rinoceronte obtivessem os favores do homem mais poderoso do Ocidente, o Papa, no caso Leão X, quando afinal, para os lisboetas, eram animais relativamente banais, já à época, em 1514, 1515. É verdade, é verdade. Essa banalidade significava cotidiano. Os elefantes, sobretudo os elefantes, faziam parte da vida do rei em Lisboa. O rei, quando saía à rua, levava nos seus desfilos os seus cavalos, as suas damas, mas à frente iam os elefantes, os seus elefantes. Voltamos ao Damião de Góis, ele diz que Dom Manuel chegou a ter 5 elefantes nas suas estrebarias. Lá voltamos nós, estrebarias para os cavalos, mas também para os elefantes. Tal e qual, como há bocadinho falávamos, o estribeiro pequeno que foi a acompanhar em embaixar até a Roma. E nesses desfilos das ruas, o rei passeava, e lá está registado, no livro de horas de Dom Manuel, temos o registro exatamente do rei a passear-se com os elefantes. Isto é extraordinário, ou seja, como é que se assume essa dimensão indiana no poder do rei? Porque tem a ver um pouco o que falámos atrás. Ele queria muito marcar essa sua relação com o Oriente, com o poder oriental, com o poder da Índia, com o poder que dominava aí, que queria dominar e que queria ser reconhecido, como dizia, pelo Papa, e portanto significa, pelos outros reinos da Cristandade. É mais, o cotidiano é mais, o cotidiano provocava jogos. Dom Manuel tinha os seus elefantes nas suas trebarias, mas também tinha o rinoceronte. E então o que é que fez? Resolveu pôr em prática aquilo que se falava dos tempos dos romanos, das crónicas romanas, que o elefante e os rinoceronte são inimigos naturais. E então que lutavam quando se encontravam. Então um dia organizou a sua corte e fez um grande espetáculo, um combate, uma luta entre o rinoceronte e o elefante. Dom Manuel, com estas embaixadas, e o António já o explicou muito claramente, tinha uma noção aguda, não só do que pretendia, como do serviço que o Reino de Portugal, o pequeno Reino de Portugal, afinal grande, estava a prestar à Santa Sé. No fundo, abrindo caminho à missionação de outros mundos, que não a Europa. Dom João III, o seu filho, tem essa percepção muito mais aguda. Muito mais diferenciada, Paula, muito diferente, se quisermos. Ou seja, o Dom Manuel é realmente um detentor da lógica de cruzada, como falámos há bocadinho, e queria ser imperador da Índia, imperador do Oriente. Muito bem. Dom João III é um bocadinho diferente. Dom João III é o homem da Reforma Católica, casada com uma irmã do imperador Carlos V. Essa mesma, que a custas próprias, com desde a sua casa própria, mandou construir os túmulos que acabámos de ver há pouco. Essa rainha, Catarina de Áustria, fazia parte de um conjunto familiar que eram os grandes protagonistas da Reforma Católica. E Dom João VI está aí. Dom João VI está aí, nessa lógica do império, que é o império da Constituição a partir da missionação, da civilização dos outros, através da missão. E aí começam as ações dos jesuítas, dos agostinhos, dos franciscanos, tantas vezes esquecidos, na construção do império, que é um império para Roma. Desde os finais do século XV, inícios do século XVI, a Santa Sé percebeu rapidamente o potencial da expansão portuguesa para abrir a cristandade a outros mundos, ou mais propriamente, para trazer outros mundos para dentro do mundo cristão. De tal ordem que Michelangelo, no fantástico pintura, o juízo final, da Capela Sistina, portanto em 1540, por volta disso, já representa esta aventura portuguesa com... Dois homens, dois espaços, dois espaços geográficos. Um representa a África e o outro a Ásia. Exatamente. Portanto, temos aí dois poderes de território que ele quer chamar a atenção. O facto do mundo cristão, até ali ao XI, ter ganhado uma dimensão da Europa, em que havia muitos reinos, fez com que a Igreja de Roma, a Igreja Cristã de Roma, lutasse para ter mais gente dentro dela, fosse mais universal. E isso aí envolveu exatamente a mencionação. António Camões Gouveia, é recorrente esta ideia, entre nós, entre os portugueses, de que Portugal foi demasiadas vezes mal governado, nomeadamente em épocas em que tivemos muito dinheiro, que se gastou muito e mal esse dinheiro, essas riquezas. E, evidentemente, o tempo do Dom Manuel é um desses momentos de esplendor, sob o ponto de vista, não só da aventura extraordinária que estávamos a viver, os descobrimentos, mas também os tesouros a que tínhamos acesso. Foi Dom Manuel um perdulário nas suas embaixadas? A função da embaixada, no século XVI, XVII e XVIII, é uma função de propaganda, é uma função de poder de rei. E, portanto, não podemos hoje acusar essa realidade como uma forma de esbanjar dinheiro. Era a única maneira, como hoje há campanhas de divulgação, há publicações, há criações de outros mecanismos, na altura tinha que se fazer humanamente a representação das mensagens. As embaixadas foram uma dessas funções. Não podemos dizer que haja um esbanjamento, mas há sim uma consolidação de poderes nessa forma exterior que assumiu, por exemplo, junto de um centro fundamental, que era o Centro Papal, e, portanto, a Roma do Papa. Havia aqui um jogo de trocas, de influências, se quisermos, que, mais do que esbanjar, significava mostrar. E esse mostrar significava garantir poder. E garantir poder significava permanência e, portanto, um bem-estar maior para o reino e para os seus habitantes. Siga-nos no nosso sítio e na nossa página de Facebook, onde encontra este e os outros episódios do Visita Guiada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto